Fala galera, bom dia! Tô de novo, vim fazer mais um videozinho pra vocês aí Olha, não repara não que eu tô indo trabalhar, tô bonitinho hoje, ó Aí ó, ó Eu passei isso na mão, porque ontem tava chovendo Ontem tava chovendo ruim Acabou que eu deixei a moto lá no Rio do Serviço E... E agora eu vou de metro E vou buscar ela Queria agradecer a galera que tá assistindo todos os dias os videos aí Tá vendo aquela moral no canal E é isso Então Hoje eu vou falar pra vocês aqui Do que que eu tô mais... Que que eu mais gosto, que eu tô curtindo mais aqui Em Portugal Então O que eu tô gostando mais aqui Porque aqui a gente... É... O conhecimento, né? A gente lida com pessoas de todos os países, todos os dias Todo dia, né? Então Eu gosto muito disso, de fazer amizade Fazer contato com pessoas de outros países De outras cidades E... E... Tem pessoas aqui de tudo quanto é lugar Então eu curto muito isso Na boa e tal E assim... E isso é a parte que eu mais gosto daqui Fazer contato com outras pessoas Conhecer pessoas que têm cultura diferente Então eu tô curtindo muito isso E... E com isso também, cara, eu vou forçando... Vou forçando um pouco o inglês, né? Porque assim... Eu não falo inglês Eu tô começando a treinar A praticar A usar muito agora Porque eu conheço... Tô conhecendo outras pessoas E... E todo mundo aqui E todo mundo aqui fala inglês, né? Você conhecer um chinês Ele fala inglês Conhecer um indiano Fala inglês Conhecer um muçulmano Fala inglês Então Se a gente quiser Fazer contato com essas pessoas e tal A gente Tem que dar um jeito de se comunicar com eles Então o único jeito de me comunicar com eles Conhecer outras coisas Fazer contato Conhecer um pouco da cultura deles É falando o idioma que eles entendem No caso O inglês Entendeu? Então é isso, gente Eu não vou prolongar muito o vídeo, não Porque a galera tá gostando dos vídeos curtinhos, assim E... Então é isso Tô curtindo muito Conhecer pessoas diferentes e tal Treinar Forçar Sair da zona de conforto E tentar falar um pouco inglês Porque a gente fala assim Ah, não Esse ano eu vou aprender Ano que vem eu vou aprender E nunca aprendo Então já que aqui Tem muita gente De outros países e tal E todo mundo fala inglês Então eu tô procurando Forçar um pouco, né Sair da zona de conforto Perder um pouco a vergonha E começar a praticar Um pouco o inglês Então eu tô gostando muito dessa nova experiência Galera, fica com Deus aí Quando tiver mais alguma informação Ou... Algum lugar que eu estiver indo, assim Que for interessante Eu mostro pra vocês Beleza? Tamo junto, galera Um abraço Tchau Tchau Tchau